Ei Júnior, olha aí Foi de RIF 38 foi? RIF 38 Não, esse aqui foi dos policiais que nós arrumemos para matar ele Daqui mesmo três brigadas no mundo que eles matassem Dá uns 250 quilos Esse aqui foi de coisa Fuzil Abre a boca dele fazendo um favor Abre a boca aí Se tivesse como levar um dente dele Eu ia levar Pai do céu Sai, sai, sai Olha, cabe um moleque desse rodando assim dentro Olha aí o tamanho da boca Caraca Dentro da barriga dele tem um cimitério de cachorro Dentro dele tem um Não, mas acho que Cachorro não, mas umas 200 pedras é para ter Isso é duí Ele tá gordo Ele tá gordo, hein Ei, esse daqui é o menor É o caçu, tem quatro menos Ele tá com medo Ele não pode mais crescer E né No Obrigado.